Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga. Por que você está com o Hora Vaga, Mano Miguel? Sá, não foi não certo! Bom gente, o Mano Miguel está de Alex, mais uma vez quero lembrar a vocês que o Mano Miguel não tem Minecraft original e a gente está aceitando presente, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem nos presentear, a gente aceita. Não é isso, Mano Miguel, Mano Miguel! Isso aí, velho! O que é que a gente vai fazer hoje aqui, mano? Bom pessoal, seguinte, a gente está aqui na versão 1.10.2 do Minecraft, que é a versão atual, né? E a gente vai estar em modo difícil, né? E a gente vai sobreviver aqui, mano! Total sobrevivência! É isso aí, galerinha! Eu quero só lembrar vocês uma coisa, a versão é a 10.2, né? É isso, Mano Miguel? 1.10.2, que é a versão mais atual do Minecraft, beleza! É, então nós vamos aqui na sobrevivência, eu vou mostrar pra vocês o que? Opções! Aqui está em normal, está indo agora para difícil! Deixa eu ver só a renderização, tá 16 jokes, nossa, tá bom! 16 tá bom! Certo, galerinha! Então tá muito, mas muito, e vai ser muito, mas muito difícil! Lembrando, pessoal, que eu também vou estar gravando aqui a minha visão! Bom, vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela de vocês a minha face, que é... E do lado direito de vocês está a face-cam do Mano Miguel! E aí, galera! É isso aí, pessoal! Então tá muito, muito da... Eu acho que da minha face-cam dá pra ver o Mano Miguel lá atrás, mano, é isso aí! Mas vamos lá, galera! Esse é o primeiro episódio! Como é o nome da série, Mano Miguel? Total sobrevivência! É isso aí, estamos aqui na Minecraft Total Sobrevivência! Como estamos falando de sobrevivência... Vamos pegar logo as coisas aqui, meu irmão, porque daqui a pouco fica de noite! Daqui a pouco fica de noite, não é isso, Mano Miguel? Então a gente tem que cuidar! Galerinha, eu quero lembrar pra vocês uma coisa! Talvez vocês estejam dizendo assim, mas, ah, mas várias pessoas já fizeram isso! E tal, a gente já assiste no canal de fulaninho, fulaninho, fulaninho... Mas nós queremos fazer a nossa própria sobrevivência! Essa é a única sobrevivência que eu fiz, cara! Foi no Xbox 360, então é muito diferente a jogabilidade! Tem muita coisa diferente, né? E eu quero fazer aqui no computador! E mais, a gente vai tentar construir aí uma cidade muito da hora! Não é isso, Mano Miguel! Mano Miguel já começou aqui, já fez uma... Não pula nesse buraco, pelo amor de Deus! Uma picareta! Mano Miguel, tá cavando pra baixo, hein? Não, eu já cavei pro lado aqui, só pra pegar a porta! Pera aí, galera, rapidinho, deixa eu só abaixar um pouco! Vamos lá, galera, eu vou tentar fazer aqui um machado! Lembrando, galera, já vai deixando seu like aí no vídeo, beleza? Se você for novo, se inscreve aí, mano! Porque... Não, cara, não sei mais fazer machado! Ah, já sei! Eu sei que ele ia dizer não, porque eu falei mal! Aí, ó, eu disse a vocês que eu sabia, cara! Cara, eu sou muito noob no sobrevivência aqui! Você é um índio! Mas vamos lá, galerinha, vamos lá! Ó, tem um cavalinho muito lindo aqui! Na verdade, tem dois, ó! Pai e filho, deixa aí dentro d'água, eu vou logo fazer um cercado aqui pra... Caraca! Tem fogo no chão? Nossa, velho, tem lava aqui, mano! Ah, tem lava? Isso pode ser útil, sinceramente! Cara, que bom! A gente nasceu num cantinho bom, galera! Vamos logo pegar madeira pra gente fazer a nossa proteção contra a noite! Bom, encontrei madeira de carvalho! Eu acho que não sei se é carvalho escuro, se é carvalho normal aqui! Mas acho que é carvalho normal! Ah, vou fazer uma espada aqui! Já vou fazer duas espadas, hein, galera! Uma pra mim e outra pra mais espada! É, mano, legal! Eu tô colhendo só madeira aqui, gente! Aqui é trabalho em equipe! É isso aí! Vamos trabalhar em equipe, cara! A sobrevivência tá no difícil! Então, vamos lá! O Mano Miguel adquiriu a conquista, a hora de atacar! Vem cá, mestre! Peraí, Mano Miguel! Deixa eu acabar com o salvo! Eu te dou aqui, ó! Pronto! É uma espada de pedra! Pronto! Tchau, valeu! Tu já tem espada de pedra? Já! Mano Miguel tá ligeiro, hein? Mano Miguel tá ligeiro, gente! Sobrou! Pessoal, eu quero que vocês deixem aí no comentário de vocês o que vocês acham dessa série! Se vocês estão gostando! Eu quero ver muitos comentários porque eu gosto muito de ler! Eu respondo todos os meus comentários! Vocês são testemunho disso! Então, por favor, manda comentário pra gente aí! Não é, Mano Miguel? Isso aí, pessoal! Manda aí comentário pra gente! Lembrando que o... Eita! Filha da mãe, mano! Lembrando que o Mano Miguel, ele também tem, galera, o canal dele, que é o canal do Mano Miguel, porém... Caraca, velho! Eu ia me ferrando agora! Mas o pai já tá uma bosta ali, eu não sei nem o que ele tá fazendo! Cara, eu tô... Tá muito rápido o mouse aqui, sei lá! Eu também, velho! Ah, velho! Ah, é! Porque na 1.10 você tem bloco como é só um de distância, você não precisa saltar! É que tu pulo, mano! Mas eu desativei, velho! Se é o tu pulo é uma bosta! Não, eu deixei auto pulo, vá que eu esteja fugindo aí! Nada a ver! Ah, é! Ai, mena! Um daqui a pouco é bom, velho! Agora eu tenho uma espada na minha outra mão, na minha mão esquerda! Ah, é! Que na 1.10 você tem duas mãos aqui lá! Vem cá, vem cá! Mano, é muito da hora, velho! Pode colocar duas espadas? Eu pensei que era só... É... Ó, minha espada, ó! Vai! Cara, que massa, velho! Ai, deu até... Que massa! Eu pensei que era uma pro escudo e uma pra espada, mas não! Você pode colocar o que você quiser! Não, você pode colocar o que você quiser! É... Bicho! Ah, os cavalos estão indo embora, velho! Eu quero prender os cavalos brancos, eu adoro uma lasão! Ah, pra crescer o cavalo, só dá tribo pra ele que ele vai crescer aos poucos! Aos poucos, não é! Não, mas aí a gente prende ele aí, faz um cercadinho pra ele... Peraí que eu tô só colhendo essas madeiras aqui, vou fazer um cercadinho pra ter eles! Tô fazendo o que? Mas dá pra fazer de barro também! Pra não gastar madeira agora, eu já sou fazer de barro! A gente precisa de comida! Eita, preula, é verdade, mano! Aqui não tem nada de comida! Tem que aumentar a área de... Nada, né? No computador. Ah, vai aumentar a área de renderização, travar, lá vai você sair do mapa! Oh, também não é assim não, velho! Meu computador é bom! É porque o PC do Mano Miguel é um lixo! Eu já disse, nós estamos aceitando presentes! Não, o PC não é tão lixo, assim! Não, cara, é porque é muito basicão o PC dele, entendeu? Então é muito... Sai, mosca! Caraca, parece que eu tô cagado! Sai daí! É, que nojo, mano! Não, velho! A mosca não é tão burro desse lugar! Vou plantar umas árboreinhas, vou pegar o PC! Senão o cavalo vai descer, velho! Oh, meu Deus! O PC não ainda tá atrás do cavalo, mas que... Vai pra lá! É um cachorro! Eu já tenho uns... 20 barras de ferro! Kelvin! Sério? Não, você tá mentindo, velho! Tá! Não! Tô falando sério, velho! Não tem como você tá falando sério, mano! A gente pensa que você tá com 20 barras de ferro! É, mano! Você fica aí fazendo bosta, enquanto isso eu vou pegar o... Fazendo bosta não, seu lixo! Tô... Caraca, que mosca abusada, velho! O cara é porco, mano! Tem que tomar banho! O cara acordei agora! Caraca, olha o outro! É pra eu acordar e tomar do banho, velho! Mano, cadê a comida? Eu vou matar esse cavalo pra gente pegar comigo! Não, nem ver! Vem cá, cavalo! Meu Deus, tá ficando de noite, mano, Miguel! Caraca, eu nem sei a quantidade de monstro que tem aqui! Ah, velho, eu acho que eu vou desativar esse negócio também e pular o tomático aí! Vai, faz a casinha do... Ah, meu Deus, o cavalo lá em... Não, desisto! Tá, vou fazer minha casa... Ah, casa não, vou fazer minha cabana aqui! Ó, tá... Ah, tá, eu vou fazer aqui com uma tocha ali, caramba! Caraca, tá anoitecendo muito rápido, velho! Mas faz você ter um tronco de árvore aí, sem ser refinada! Tenho, o que é que você quer? Sem ser refinada! Eu tenho um tronco de árvore! Não me dá aí pra fazer carbom vegetal! Faz aí, ligeirinho, tá? É, não é, não! No quê, mas já esqueceu! Cara, eu não lembro! Só três, tá? Eita, pra eu... Olha a merda! Quebra esse daqui! Mano! Tá bom, eu quebro! Ó, joia, já caí num buraco aqui! A culpa é tudo mais fácil! Tá, eu já tinha pegado madeira e agora que eu fiz a conquista! Que lixo! Que lixo! Pronto, já tô fazendo carbom vegetal, hein! Mano, sério, tá muito aonde isso daqui! Ô, mano, Miguel! Oi! Vem pra cá, tá de noite, velho! A gente tá jogando no difícil! E você tá fazendo o quê? Uma cabana aqui pra gente se proteger, velho! Que lixo, mano! Cara, mas é a noite, mano! Não tem nada... Vem pra cá, a verninha do tio velho! Tu fez uma caverna, velho? Ah, cara, porque tu não disse, eu gasto num monte de madeira aqui! Que lixo! Pô, galera, eu quero conversar agora um pouquinho com vocês! Já tem o quê tanto aí, ô mano, Miguel? Tem o tocha, tem uma caverna... Não, mas dentro é caverna, tem o quê? Nada! Nada? Só um cantinho que eu fiz pra gente... Dormir, não? Ele tá sem cama, eu tô ficando com fome! Ah, encontrei caverna! Onde que é tua caverna, mano? Eu não vou sair daqui, não! Tô morrendo de medo! Caraca, velho! Tô um lixento, hein? Eu tô morrendo de poma aqui! Aqui, ó! Tô de vento! Ah, tá, vou deixar pra comer essa madeira! Tem uma espada aqui! Sabia? Tem uma espada! Foi me dar uma espada! Ah, não! Eu já te dei, velho! Cara, eu quero comida! Não tem! Ah, nessa versão... Caralho do chão aqui! Não é a caverna, é um buraco! Nessa versão, o cara te empurra! Entra aqui dentro! Oi! Quem foi? Bate-me, pelo amor de Deus! Se você quer, você entrou na mesa! Pera, eu vou te ajudar também! Eu tava com o nosso quarto! Você é horrível! Vamos, vamos lá! E aí, galera? Pessoal, é o seguinte, deixe pra gente também sugestões do que a gente... Meu Deus, que bugada que deu! Meu Deus, de novo! Ficou preto! Ah, é porque tu tá tirando a luz, vai pra lá! Eu vou continuar com a coisa mais tarde! Deixe pra gente, galera, aí nos comentários do vídeo, né? Da série total sobrevivência! Sugestões do que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer aqui no modo sobrevivência! E a gente vai fazer, beleza? Eu não sou muito bom de redstone, mas vamos tentar fazer algumas coisas de redstone! Eu sou, mano! Mas eu não sou muito bom de nada, né? Não, você não é bom, não, mano! Você sabe algumas coisas, né? O bom é aqueles caras lá... Você sabe fazer aquele gerador de pedras! Meu Deus, eu tô escutando zoada de aranha! Não faz isso, não, Lerde! Sai, eu boto o barro, mano! Aqui é minério, velho! Então pega a luz, gavó, aí! Ah, eu vou desativar o mundo desse negócio! Você nem pegou o carro! Tá quebrando o saco de tudo! Meu Deus, tem aranha! Ah, eu tô ficando com medo! Se eu levar uma pancada, eu morro, velho! Sério? Não, uma roia! Ai, meu Deus! Põe um tijolo em porta, fecha esse negócio aí! Não, aqui não, o Energon! Não, só na porta! Mano, Miguel, sai daí, cara! Eu pensei que você não tava mais minerando! Cara, tem minério, como é que eu não vou minerar? Galera, eu quero enricar, que eu quero pegar tanto diamante, que eu nunca peguei tanto diamante na minha vida! Nossa, cara, eu tô pensando em outras coisas, que é isso? Eu sei que era redstone, né? Peraí, peraí! Quarenta e... Não, e... Faltam nove... Sete minutos... Cinquenta e um a gente deixou de gravar. Peraí! Galera, se vocês também estão gostando aí da facecam, a minha do Mano Miguel, lembrando que eu também tô gravando a minha tela, a tela do Mano Miguel, então quando o Mano Miguel encontrar alguma coisa interessante, a gente vai... Automaticamente transferir lá pra tela dele, cara, vai ficar muito épico isso aqui, ó, a sobrevivência, tipo o Taser Craft, mano! Tamo ficando bem profissional, eu sei que vai dar um trabalho pra Jumentos aqui, hein? Mas vamo lá, vamo que vamo! Ó só, velho, o tanto que tem nan, eu acho que não tem nada mais do que carvão nesse mapa. Achei mais carvão aqui. Nossa, eu acho que não tem nada mais do que carvão aqui, vou já fazer... É, é... Achei uma perna! Meu Deus! Peraí, ó, Ravina, você saiu cavando e achou ou não? Não, eu achei... Não, eu achei carvão aqui. Peraí, deixa eu fazer lâmpada. Luiz, carvão aqui. Peraí que eu tô indo aí. Trinta e um de carvão. Peraí, peraí, um! Isso não é fechado, né? Tá, peguei. Que isso, velho, o cara foi um buraco. Não mexe nisso aí. Fazer uma picareta pra mim. Nossa, velho, peguei quase dois pecas de... De madeira de acássico. Ó, pega uma... Cê já tem uma picareta de pedra? Acho que não sei. O quê? Tem ou não? Cê já tem uma picareta de pedra? Tem ou não? Pega aí. Mano, é sério, eu tô com muita fome, velho. É verdade, eu já tenho esquecido a fome. Cara, vamos lá, mano. Ai, não, não morreu. Mano, Miguel, pelo amor de Deus. Desce pra cá, velho. Pelo amor de Deus. Menino, velho. Matou? Matei, velho. Ô, mano, Miguel, presta atenção, velho. Fui mal, velho. O cara... Mano, Miguel, pelo amor de Deus, velho. Cara, olha só, gente, o tanto que eu já cavei só pra encontrar a bendita da... O que que cê quer aqui, ô Alex? O que que cê tá fazendo aí, hein? Sai daqui, ô menininho. É, beleza, galera? Nossa, ainda tem aqui. Olha, aqui? Eu vou explorar a caverna. Se eu morrer, eu confesso. Espera, mano, Miguel. Não vai explorar a caverna agora, velho. Deixa amanhecer o dia, mano. Amanhã vai demorar. Galera, se vocês também querem que a gente... Você tem madeira aí? Bastante. Me dá um pouco. Quantos? Um pouco? Então, filho, desse jeito. Mano! Não, velho. Olha só o tanto de carvão. O que que dá? Faz uma armadura de carvão. Ah, gente, não tem gol, não. Ah, era pra dar... Era pra fazer uma espada de carvão, matar todo mundo. Quando batesse, o cara pegasse o fogo. Se vocês querem também, gente, que a gente acelere o vídeo, faça cortes, beleza? A intenção aqui não é ficar no criativo. A intenção é a gente estar na sobrevivência o tempo todo e não vamos roubar, né? Isso, mano, Miguel. Não vamos lá pra frente. Isso aí, mano. Eu também odeio roubar. Como vocês sabem, eu odeio o hacker, eu odeio o jeito que rouba. Cara, agora tem um carinha no meu canal, mano, Miguel, que eu não sei se eu odeio ele não, mas ele tá me irritando pra caramba, velho. É aquele cara lá que tem o nome... É. É o cara que é seu... Seu... Puuu... Não dá pra eu terminar de dizer o resto da frase, galera. Como é que ele é retardado, né, então? Não, não fala nada com o coitado, não, que a gente já sabe o que ele é. Mas, cara, sério, o cara é muito irritante, Ó, já tem outros tipos... Mano, o cara nos nossos vídeos só fala, ó, merda. Vídeo lixo. Ah, por isso que vocês não têm 4K. Ah, vocês não têm 4K ainda porque vocês são lixo. Cara, pelo amor de Deus. Eita, mano, Miguel. Que? Eu desci numa caverna aqui, tem um creep, tem ferro, tem um monte de coisa ali embaixo. É, foi a caverna que eu encontrei, velho. Ah, tá. Não, ele disse. Não, ele disse. Espera aí. Pronto, bora, bora. Não, eu tô morrendo de fome. Eu não vou descer pra aí pra lutar com monstro desse jeito, não. Mas é um lixo. Vem pra cá, velho. Já amanheceu? Ah, meu Deus do céu. Mano, sério, eu tô com muita fome. Eu vou morrendo. Aqui, amanheceu já, velho. O que é que tem por aqui? O que é que tem? Vem, 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 vem. Gente, vamos lá. Vamos procurar com monstro. Lembra, se você for batalhar com monstro, tem que clicar, esperar o ir clicar. Ah, dois cavalinhos aqui. Então a mãe, a mãe... Mano, vamos. Ah, tem porcos ali, mano, Miguel. Vamos lá. Aonde, aonde? Bora, bora. Lá embaixo, velho. Aí, vai direto. Vai de acelerar. Ai. Cuidado, mano, Miguel, pelo amor de Deus. Cara, eu não tô gostando desse pulo automático aqui, que ele tá acanaiando a minha vida. Que tão tira. Não é não? Ah, ali, achei. Nossa, pegada. Eita. É porque o mapa... Ai, nossa, o porco tá... Ah, tem um creeper ali. Vem, rale, cheio. Ai, o creeper, mulher. Cuidado, mano, Miguel. Relaxa, pai, tu sou bom. Não, meu Deus do céu. Ai. Ô, mano, Miguel, morre não, velho, por favor. Não é assim não, Lerdo. Você tem que esperar um tempo. Como é, velho? Eu não vou matar um porco. Meu Deus do céu. Não é assim? E é como eu... Você tem que bater e esperar um pouco bater de novo, bicho rei, Lerdo. Nossa, então o Lerdo foi quem fez isso, velho. Não, tá legal. Não tá legal. Não gostei. Tira, eu tô achando uma bosta. Mano, eu tô com muito porco aqui, isso é muito bom. Eu não consigo correr, tô só com um de carne, então daqui a pouco... Vem cá, tem, moça. Já tô com muito de carne. Fica quieto, porco. Já é difícil lutar e tu andando. Batei. Vou pelo menos uma carne crua aí, que é o cara no meu. Não vou comer carne crua, vou levar pra sala. Você tem quantas? Eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Vamos subir, ô filha da mãe, mano. Vamos lá, gente. A gente vai terminar de comer e parece que o nosso episódio vai ficar por aqui, né? Hoje, né, mano, amigão? A gente não fez lá grande coisa. Ó, tem flecha e tem osso aqui também. Já dá pra gente, quando eu achar um... Mal, 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 mal. Mano, você vê se... Ah, tá. Agora eu tô lembrado. Eu nem tô entendendo por que tá dando uns lagzinhos aqui na minha tela. Eu acho que a cair na lava, velho, sério. A galera viu, a galera viu. Não, eu vi que a galera viu. Claro que muda. A galera só viu. Eita! Ah, não, porque eu tô com fome. Eu sei que eu não vou... Eu vou assar aqui, mano. A galera só vai ver se eu colocar a sua tela. Cadê, mano, Miguel? A caverna da gente, meu Deus do céu. Mano, você não se perdeu, né? Deixa eu comer a carne. Não, eu tô sofrendo aqui. Eu vou morrer, ô mano, Miguel. Ah, essa carne aí logo me dá um bife. Eu vou comer primeiro. Não, velho. Acabou, é sério. Ah, pega, pega. Eu não quero que você morre. Eu já tenho ideia. Por que você não avisa? Ai, 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 ai. Ai, velho, dá até caganeiro um negócio desse, velho. Caganeiro? Eu vou pegar esse carvão. Ó, eu passei duas horas pegando carvão o tempo todo. Eu já peguei. Vai esse carvão, eu não acendo direito não, vai. Não, não vou comer essa carne agora. Deixa eu ficar... Como é que eu tô com o meu coração? Eu tô com o meu coração. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio de hoje vai ter que ficar por aqui. A gente não fez muita coisa, infelizmente. Não é isso, mano, Miguel? Mas vamos... Isso aí. Vamos nesse corre-corre. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer no segundo episódio, beleza? Eu espero tentar... Ou conseguir fazer... Pelo menos uma casa, né? Pra gente sair de dentro da caverna ou minerar alguma coisa interessante ali embaixo. Não é isso, mano, Miguel? Isso aí, pessoal. Então, valeu, galera. Se você gostou, deixa seu like. Já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E até o segundo episódio de Total Sobrevivência. Isso aí, pessoal. Lembrando, deixa seu like aí no vídeo. Se você for novo, se inscreve. E é nóis. Valeu e fui! Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Fui!